Você vai acordar, se olhar no espelho E aí vai lembrar que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer Que não consegue esquecer E quando se tocar que não tem volta Cê vai querer voltar, faça uma aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço nessa cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama Mas mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Você vai acordar, se olhar no espelho E aí vai lembrar que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer Que não consegue esquecer E quando se tocar que não tem volta Cê vai querer voltar, faça uma aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço nessa cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama Mas mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava Mas mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava E quando se tocar que não tem volta Cê vai querer voltar, faça uma aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço nessa cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama Mas mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava Eu como aquele sujeito Adianta apagar meu número da agenda Já aprendi a te esquecer Agora viu que eu tô fazendo falta Já aprendi a te esquecer Agora viu que eu tô fazendo falta Tudo que eu tô fazendo falta Tudo que eu fiz Nada valeu Agora vou fazer Pra que se bloque a porta Você deixou ela Chegou metendo o pé Sabe como é Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina Pra mulher Sabe como é Acho que não, né? Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma um pivete pra chama de amor Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma um pivete pra chama de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Acho que não, né? Tá aí Vai, objetivo Veio a porta que você fechou Ela chegou metendo o pé Sabe como é Acho que não, né? Tá aí a diferença De menina pra mulher Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce, arruma um pivete pra chama de amor Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce, arruma um pivete pra chama de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é, acho que não, né? Sou o que tu queria Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é, acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é, acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher